A noite é bela, as estrelas são meninas A terra brinda infinita purpurina O sol é forte, ilumina a natureza A lua é bela, é a rainha dos planetas Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar Tua pele é linda, é cor de canela Harmonia no passo, brinca no compasso Seu amor é festa, é uma noite estrelada Um barco é bela, uma fada encantada Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar A noite é bela e as estrelas são meninas A terra brilha, infinita purpurina O sol é forte, ilumina a natureza A lua é bela, é a rainha dos planetas Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar Quero ver você balançar, no meu corpo poder deslizar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar Quero ver você balançar, no meu corpo poder viajar E sentir as ondas do mar, nesse clima poder viajar Quero ver você balançar O meu corpo poder deslizar E sentir as mãos das turmas Esse clima poder viajar Quero ver você balançar O meu corpo poder viajar Quero ver a sombra Legenda por Sônia Ruberti